Quem me acompanha aqui no Máquina já há mais tempo, deve ter visto que nesses últimos três meses eu viajei pra caramba entre Brasil, viagens aqui nos Estados Unidos, produzindo conteúdo no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, foi uma baita de uma loucura e eu acabei de me dar conta de um negócio. Eu esqueci de renovar o licenciamento do Corvette, estão vendo? Venceu em outubro de 2019. Aqui no estado do Texas, para os carros com menos de 25 anos, você precisa fazer uma inspeção anual que envolve a parte de segurança e a parte de emissões, então basicamente na parte de segurança eles verificam estado de roda, pneu, funcionamento de freio, farol, palheta, basicamente isso, sim, de uma maneira bem simples. E depois eles fazem o teste de emissões. Quando o carro passa dos 25 anos, ou seja, se pegar o carro de 2095 pra trás agora, nesse ano, ele já não precisa mais fazer emissões. Então, basicamente, é isso, faz os testes de segurança, testes de emissões e aí eu vou sair no Detran pra renovar o licenciamento dele, que é aqui pertinho também. Quem quer ver vídeos aqui no canal de como eu emplaquei o Gol GLR quando ele chegou nos Estados Unidos, como eu emplaquei o Jetta, quando eu emplaquei o Corvette, que eu transferi a placa personalizada dele e mostrei como é que funciona a placa personalizada, tem tudo o vídeo aqui no canal, só vocês procurarem por aí e se divertirem e vamos lá comigo. Bora dar rolê de Corvetão e bora fazer isso e deixar a vida dele em dia aqui, que eu não posso mais rodar de maneira ilegal como estou. E uma coisa que eu estou fazendo é dando uma rodada maior do que o normal pra justamente o carro esquentar e o óleo esquentar. Porque nesse carro, como ele tem carter seco, vão quase 10 litros de óleo e ele demora pra caramba pra esquentar. Senão eu chego com o carro frio lá pra fazer o teste de emissões. Mas então é o ideal, obviamente, sempre chegar com a temperatura de trabalho ideal do carro lá. Então estou fazendo um caminho um pouco mais longo, fugindo da rota principal, justamente pro óleo ganhar temperatura. No momento ele está em 90 graus, dá uns menos de 40, eu diria. Bom, basicamente eu trago o carro aqui numa loja de troca de óleo, uma oficina de troca de óleo que tem aqui perto, que eles também são habilitados pra fazer isso. É o mesmo lugar onde eu fiz o GLR, onde eu fiz todos os carros que eu já mostrei no canal. E agora eles vão fazer toda a parte de emissões e toda a verificação do carro. Vamos ver. Provada, com sucesso, com louvor. Vamos ver, passou em tudo aqui, ó. Eles testam o sistema de circulação de gases de escape, enfim, fez tudo. Tudo certinho, aprovado. 25 dólares e 50 pra fazer esse serviço. E agora vamos dar um pulo lá no DETRAN, que eles chamam de DMV, Departamento de Veículos Motorizados, daqui dos Estados Unidos, pra fazer a renovação do licenciamento desse carro. Bora! Tudo bem? Estou chegando aqui no DMV do ETRAN, nesse prédio ali no fundo. Quem se lembra da cena de eu saindo desse prédio, quando eu peguei a placa do GLR, lembra? Bom, assim como no local da inspeção, eu não posso filmar lá dentro, mas eu vou rapidinho. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar. Parece que tá cheio hoje, normalmente é rápido. São 3h25 da tarde, vamos ver quanto tempo que vai ser. Essas coisas que eu comento, volta e meia sobre os Estados Unidos, que tem umas coisas que dão certo, tão fácil, que você acha que tem coisa errada. 8, 9 minutos depois, vou arredondar, ó, 3h34, eu entrei, tinham 5 pessoas na frente na minha fila, fui atendido, a única coisa que a menina pergunta, como eu deixei vencer o licenciamento, ou seja, eu acabei correndo um risco de tomar uma multa por isso, mas eu não tomei. Então eu assino dizendo que eu não tomei e paguei o licenciamento, que seria meio que como o nosso IPVA aqui, a nossa taxa anual, que do Corvette é 75 e 25 por ano, perdão, 76 e 25. Então, ter um Corvette aqui nos Estados Unidos por ano custa 76 dólares de licenciamento e 25 dólares da inspeção, ou seja, 100 dólares por ano é o que eu gasto aqui com o carro, obviamente que fora o seguro. Aí eles entregam o adesivo novo, dezembro de 2020, aqui ele tem a cola, então chegando em casa eu já colo ele. O papel com o comprovante eu tenho que manter dentro do carro, então basicamente eu deixo dentro do porta-luvas e é isso, está feito. Agora é ir para casa que eu quero dar um trato nele, porque amanhã tem evento aqui em Dallas. Cheguei aqui em casa, 10 de 2019, outubro de 2019, sai, e agora vai entrar esse dezembro de 2020. Enquanto isso, o Rogério, meu amigo, está trabalhando aqui no Jetinha, a gente estava tirando insufilme, estamos desmontando a parte de elétrica da suspensão a ar, que eu não vou usar no momento. Para quem não viu, vejam lá no canal que tem toda essa parte dessa montagem, como é que eu fiz. Infelizmente, não consegui fazer o sistema funcionar no Jetta por conta das torres, que elas têm um padrão diferente do que seria. Nesse meio tempo, acabei montando uma suspensão da Kony com mola HR, que ficou tão boa de usar, que eu não quero mexer nisso por enquanto, porque o que eu mais quero é poder ir evoluindo no projeto e curtindo as coisas. Mas mesmo assim, quem quiser e tiver curiosidade de ver como é que eu fiz toda essa parte dessa montagem, é só entrar aqui no canal. Bom, prontinho, está aqui, 12 de 2020 já, no jeito. Agora eu vou dar um trato, porque esse final de semana a gente não tem um, temos dois eventos amanhã para ir. Vou deixar o Corvette limpo, porque ele está imundo. Quem tiver curiosidade também no canal, tem vídeo mostrando como é que eu faço o processo de lavagem nos meus carros, tem lá com várias dicas legais, tem acho que pelo menos dois ou três vídeos mostrando todo esse processo. E tem também um vídeo que mostra como é que eu fiz a pintura das rodas desse carro, eu usei o chamado Plasti Deep, que aparentemente depois de um ano ainda está bom. Salvo a calotinha desse lado, que está soltando um pouco aqui do plástico, mas acho que o esquema vai ser repintar ela, porque o resto da roda aparentemente está perfeito. Uma coisa que eu falo que é legal pra caramba de carro, que tem proteção na pintura, está sujo, estão vendo? Só de bater a lavadora de alta pressão, olha como é que já vai. E detalhe, tudo isso sem encostar a mão no carro. Olha que maravilha. Eu terminei de lavar as rodas do carro, sempre começo pelas rodas, porque é uma coisa que demora pra caramba, sujo em volta do carro. E uma coisa que eu notei é que de fato só aquela calotinha que eu mostrei pra vocês, que está com algum sinal de desgaste do Plasti Deep, até que está durando bastante isso, hein? Pra gente que achou que fosse durar pouco, ele está resistindo bem ao calor do tempo e ao frio também. Olha que bonitinho que fica com a Snow Fun aplicada. deixa escorrer um pouquinho pra carregar a sujeira já ir embora, pra molhar ela pra ficar mais fácil de tirar. Que da hora. Legal de lavar o Corvette, que você vê que ele é baixinho pra caramba. E olha que legal a hora que joga Snow Fun, você vê os relevos no capô. Olha os veios dele, como são bem pronunciados, né? A gente pensa em aerodinâmica, olha essa frente dele que invocada. Uma das coisas legais de dar um prato num carro, é justamente a hora que você vê ele pronto, como ele está muito melhor do que ele estava antes. Eu achava que o Corvette só estava sujo, mas agora que eu olhei, dá pra ver uma diferença enorme na pintura. E o legal é que eu fiz só uma lavagem de manutenção. Tinha aí, sei lá, uns 5 meses, eu acho, 6 meses que eu não lavava o carro. Lavei, passei uma cera líquida. E quem quiser ver mais, tem uma série de vídeos aí no canal. Vou inclusive deixar um deles sugeridos aqui em cima. O Rogério está terminando de trabalhar no Jetta. Ficou impressionante. Depois vejam esse vídeo que a gente fez a remoção do Isofilme do carro. A mudada que deu no carro, um negócio impressionante. E fiquem ligados na nossa programação, porque amanhã tem dois eventos. Vamos num Cars & Coffee aqui, depois vamos num evento só de Corvette. E obviamente que vocês vão ter vídeo muito em breve aí no canal. Tá bom? Valeu por ter acompanhado mais essa. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto